O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Não me trouxe o rei de um santo Tudo o que sou Segundos horrores Transbordam Meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor Eu te louvarei Conforme a tu Com as justiças Cantarei louvores Pois Tu és altíssimo Celebrarei A ti Ó Deus Com meu Deus Cantarei Contarei As tuas obras Pois Por tuas mãos Por eu criados Terra, céu e mar Em todos Em todos Teus Mágicos De júbilo Pois Tu és Tu és Tu és O Deus Criado Toda a terra celebra-te O prático de júbilo Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Criador A honra, a glória A força E o poder Ao rei Jesus E o nome Ao rei Jesus A honra, a glória A força E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus A honra, a honra A glória, a força A honra, a glória E o poder ao rei Jesus E o louvor A honra, a glória A força e o poder ao rei, Jesus, que louvor ao rei, Jesus, a honra. A glória, a força e o poder ao rei, Jesus, que louvor ao rei, Jesus, a honra. A glória, a força e o poder ao rei, Jesus, a honra.